dia que passa mais estranho, né? Coisas que ninguém acredita. Pessoas lúdicas, lúcidas, pessoas lúcidas não acreditam. Cada dia que passa, que vê o que está acontecendo, fica sem acreditar. Não, mas não é aqui no Brasil. Isso aí é coisa daquele país. Essas coisas acontecem lá naquele país. Aquela coisa nunca vai acontecer na minha casa. Coisa que acontece só lá no vizinho. Infelizmente, está acontecendo conosco também, né? Enquanto, não vai adiantar. Aí, mais uma vez, Bolsonaro é multado pelo TSE e terá que demonstrar origem de recursos de atos do 7 de setembro. Não adianta, gente. Não adianta. Eles querem eliminar o cara. Eliminar e não eliminar no, no, no... De eliminar mesmo, né? Mas querem eliminar ele como político. Querem acabar com ele, né? Enquanto não fazer isso, não vão sossegar. Essa é a realidade. Fica por aqui. Deixe seu comentário, deixe seu like, se ainda não for inscrito. Se inscreva em nosso canal. Valeu!